Konnichiwa pessoal, daqui é o Leonid Amaral do canal Amaral no Japão E no vídeo de hoje vou mostrar-vos a impressora inteligente do Japão Ela é uma impressora autônoma, muito inteligente e tem disponível diversos serviços 24 horas, 7 dias por semana Você pode imprimir documentos, fotografias, fazer cópias, scan, mandar fax, etc Essa impressora pode ser encontrada em lojas de conveniência Como a 7-Eleven, como a Lawson, como o Family Mart Ou mesmo a Daiso Que é uma loja de 100 anos que já gravei vídeo aqui no canal E se não vi vou deixar o link na descrição E antes de subir a vinheta, quero vos falar do canal do meu amigo brasileiro Pedro Neto Canal Mondo Calcio HD, um canal sobre futebol É um amigo meu que vivia na Itália e foi agora para Portugal Vai para o canal dele, vou deixar o link na descrição Se inscreva e comenta num dos vídeos dizendo que estão lá pela recomendação do Amaral no Japão Então é isso, vem comigo e vamos ver a impressora inteligente aqui do Japão Essa aqui é a impressora inteligente do Japão Temos muitos serviços, mas o primeiro que tem que notar é que podemos colocar em inglês também ou em mandarim Temos a precisão de colocar em inglês, vou colocar em inglês para ser mais fácil Então podemos copiar, imprimir ou fazer esse canto de documentos Então vou escolher imprimir Então vou colocar, vou clicar em print Então ele dá várias opções, netprint, photoprint, impressão de fotografias Impressão de documentos ou impressão de cartão de contato Então vou clicar em impressão de documentos Ok, aqui vem os termos, o que você pode fazer, o que você não pode fazer O formato, etc É só clicar em abrir, aceito E esses são os tipos de dispositivos que você pode ligar para fazer a impressão Cartão de memória, pendrives, infravermelho, wi-fi ou um CD ou DVD Então vou escolher um USB, uma pendrive Então seleciono a opção E ele vai abrir aqui O local para colocar o CD ou a pendrive, etc Então vou aceitar Ok E ele automaticamente abre aqui Vou inserir a pendrive Está ali a pendrive, está aqui a piscar E quando tiver ok, é só apertar aqui para liberar o next, o próximo Então coloco o dedo aqui Depois de colocar o dedo ele libera aqui o botão de next É só clicar em next Escolher o tipo de impressão, impressão normal Aqui podes imprimir vários documentos em simultâneo Ou imprimir um de cada vez Cliquei, está aqui o documento que eu preparei na pendrive, escrito YouTube Clica Aqui podes prever o teu documento Formato, que é PDF Quando é que foi atualizado Aqui está que foi atualizado dia 19 de outubro Escolhi este documento Só tem uma página Se não podias prever outras páginas Ok, depois é clicar em save Está processar Está aqui o documento Um documento em mandarim Eu vou ser em mandarim É o documento certo, uma página Clico em next Save next Escolho o tipo de papel A4, se há cores ou perante branco A4 E next Save next Aqui a quantidade de impressões que você quer de cópias Uma, duas, três ou mil Então eu quero uma Tá bom Aqui são as formas de pagamento Eu posso pagar com moedas Eu posso pagar com cartão Nanaco Lendo aqui Nessa parte Ou com as moedas Colocando as moedas aqui Então Colocar a moeda aqui de 10 O valor é 10 ienes Uma impressão a preto e branco Vou colocar aqui uma moeda de 10 Se você não viu o vídeo sobre moeda do Japão Vou deixar o link na descrição Coloca Então Já não estou a ver Meti a moeda de 10 Coloca Aperta em start E ele vai imprimir Tá agora imprimir O papel sai aqui Vamos lá ver Tá aqui O documento Penil de Amaral Blá, 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 blá Então esse daqui é o documento Eu vou assinar Escanear Só pra mostrar Vamos então assinar aqui alguma coisa Amaral no Japão O nome do canal Ok Então vou agora Primeiro tirar uma cópia E depois escanear Pra vos mostrar A impressão foi completa Podes continuar a imprimir Se você desimprimeu outro documento Ou tirar A média Que é a pendrive Ou o disco que você inserir Ou o cartão de memória Então clica em tirar Ele vai tirar Saiu Podes puxar Podes puxar a pendrive Tirar a pendrive do lugar E clicar em exit Ele fecha E aqui Pergunta se queres o recibo Se queres imprimir o recibo Ou não Tá, vou imprimir o recibo Só pra vos mostrar O recibo sai aqui embaixo Quanto é que você gastou Gastei 10 hienes E já está Agora com o documento aqui Já assinar Com a assinatura de Amaral no Japão Vamos fazer uma cópia rápida Pra fazer uma cópia também Bem simples É só chegar aqui E levantar Levantar essa parte aqui Colocar o papel Aqui assim Nessa posição Fechar Escolher o serviço aqui Esse que é o serviço de cópia Inglês Cópia Preto e branco A4 O tamanho do papel O número de cópias que você quer E dar next Então quer dizer Que preciso pagar 10 hienes Pego na moeda Coloco aqui Foi Então aperto o start Eu posso prever também o documento Se eu quiser Ele vai mostrar o documento Como é que vai ficar na cópia O documento vai sair assim A4 Tá ok Aperto ok E aí Aperto o start E ele vai fazer a cópia Que sai aqui embaixo Tá aqui a cópia Essa é a cópia Essa é a cópia E essa aqui É o nosso documento Original Podem ver que elas não diferem muito Parecem exatamente a mesma coisa Ou seja, é uma cópia com muita qualidade Parece uma impressão Esse é o original E essa aqui é a cópia Igualzinho Igualzinho Por último Vamos fazer agora um scan Para mostrar como é que se faz um scan Aqui também O processo é o mesmo Então abre aqui Coloca o documento Nessa posição A partir da seta Indicar Coloca o documento aqui O processo é o mesmo Coloca aqui em inglês Seleciona a scan Que é 30 anos Por cada scan Pode ter a opção de gravar Diretamente na pendrive Ou enviar Para o teu smartphone Então vou colocar Passar lá na pendrive Vou aceitar os termos do contrato Vou clicar em ok Então coloca a pendrive Ok, quando estiver pronto Coloca o dedo aqui Ok, já Foi next Aperto next Então aqui ele diz Qual é a capacidade Da pendrive Que você colocou A minha é de 8 gigas E tem 7.3 gigas De espaço Então tem muito espaço Para usar Aperto ok Escolho o tipo Se quero a cor Se quero preto e branco Se o documento é preto e branco Se sou um preto e branco O tamanho Que é a 4 Aperto save E próximo Escolho o formato Se eu quero em PDF Ou em fotografia Nesse caso eu quero PDF Depois seleciono PDF Aperto próximo Clico em scan original Ele vai escanear E vai nos mostrar O preview do documento Está aqui o documento A gente consegue ver o documento aqui Assinado Ok Quando eu estiver certeza Que está tudo ok Posso apertar save E próximo E é hora de pagar São 30 ienes Então vou colocar aqui Uma moeda De 100 Depois de colocar a moeda de 100 Então coloco aqui em done Feito Está tudo certinho Ele mostra aqui o nome do documento Vai gravando uma pasta Qual é o nome do documento Quantos ficheiros são E o peso do ficheiro Está tudo certinho Está aqui a previsão O preview do documento Então vou apertar em save Ele está agora Ele está escaneado Para salvar para pendrive Já está Rápido Então já está Não quero fazer mais nenhum trabalho Vou remover a pendrive Posso remover aqui a pendrive Ok Apertar em save E ele fecha E Tira o meu troco Tem o troco de 70 ienes Porque o scanner é 30 É só mandar para baixo Vou receber o meu troco aqui embaixo Então é só clicar aqui Está aqui o meu troco E já está Então é assim simples Posso imprimir o recibo Ele sai aqui embaixo Aqui 30 ienes Que é o preço do scanner Menu principal E já está Então simples Rápido Eficaz E muito inteligente Essa máquina Esse foi o vídeo Sobre a impressora inteligente Do Japão Se gostou do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Que ajuda muito o vídeo Subscreva se ainda não é inscrito E a gente se vê Num próximo vídeo É isso aí Valeu Tchau, tchau Sayonara